Uma amiga está vendendo a loja. A loja dela tem 30 anos na cidade, porque ganhou uma herança milionária. Você me aconselha a comprar a loja dela? Ela está parcelando a loja para vender. Hum, olha, pode ser uma oportunidade, mas não se iluda com a parcela. Pegue alguém que entenda de gestão, de contabilidade, de financeiro, e entre na loja dela e pesquise o que ela tem, o que ela faz, quanto é que sobra do movimento que ela tem, o valor da loja e se no final do mês sobra para pagar a prestação. Se no final do mês está sobrando para pagar a prestação na contabilidade que você está vendo, daquilo que já está funcionando, você tem que avaliar o seguinte, se sobrar para pagar a prestação, compre a loja, que com você dentro da loja, você tem condição de aprimorar aquilo e melhorar e sobrar dinheiro além da prestação. Mas você tem que ir lá primeiro e pesquisar, porque às vezes parece ser um negócio encantador e mete você numa dívida que te tira a paz, te tira o sossego, te tira a sensação de felicidade e de segurança, aí por consequência você não consegue dar resultado. ainda surge o nome, então é sensacional, é uma puta oportunidade, mas precisa ver se você se enquadra na oportunidade, pede para ela, até ela vai se sentir mais segura se você puder trabalhar uns dias lá antes de ir para o papel, antes de comprar. Trabalha lá dentro na prática, trabalha para ela uns dias, fica dentro das lojas um tempo, pesquisa direitinho, se informa, olha os números, pega alguém para olhar a contabilidade, vê como é que é o passivo, aí se você achar que está tudo redondo, aí você entra. Porque às vezes a pessoa te vende uma loja que está tudo bonitinho, mas o passivo é gigante, ela se livrou do problema porque vendeu para você, agora é com você. Então, ela continua bilionária, você vai ter uma dívida daquela loja para pagar. Entra primeiro, pesquise primeiro, se a pessoa é do seu relacionamento, se ela vai vender uma loja para você fiado, ela tem que confiar em você. Se ela vai confiar em você, então ela vai ficar até feliz se você primeiro quiser entrar e conhecer a loja prestando o serviço gratuito, vai trabalhar lá. Ela não precisa nem de remunerar, só para você conhecer para onde você está indo. Pega bastante informação, acesse papéis, pesquisa. Hoje tem tecnologia para você pesquisar tudo, tá? Pega gente que sabe mexer com o fiscal, com o financeiro, com os tributos, para ver se está tudo em ordem. E aí você vê se o faturamento está fechando e o ganho dá proporcional àquilo que você tem para pagar para ela. E depois, uma coisa essencial, sente se aquilo ali te atrai, se aquilo ali te apaixona. Porque, gente, esse negócio de comprar só porque é um negócio, isso é coisa para quem compra aqui, compra ali, comprador de empresa, tá? Ele compra só um negócio, não deu certo, ele vende para outro e tal. Se para você é o seu negócio, vai ser o seu sonho realizado, vai ser o seu dia a dia, aí tem que ter energia, tem que conectar com a sua energia, tem que ver se você se sente feliz naquele ambiente, se é aquilo que você gostaria de fazer. Então, meu conselho é que você vá lá para dentro primeiro, tá? E a pessoa que vai confiar em te fazer um canê tem que confiar em você, em trabalhar um pouquinho lá antes. Aumenta a sensação de segurança dela e a sua. Aí depois que essa conta fechar, aí você vai para o papel. Não se iluda só na vaidade, vou comprar loja, é parcelado e tal. Faça com o pé no chão e consulte alguém que ama você. Esse alguém vai ajudar você a pensar sobre isso, ok?